Olá pessoal, Wesleyon Velenic da Life Informa, trazendo informações para vocês aqui direto da Zona Leste de São José dos Campos, mais precisamente no Residencial Flamboyant. Estou aqui na rua Noel de Oliveira Campos e susto nessa madrugada para esses moradores aqui desta rua, que acordaram com desastre. O muro de arrimo desta construção, desse prédio aqui na rua, ele desmoronou. Então veio toda a parte, inclusive pegou até a calçada, quase parte da rua também desmoronou. Então veio tudo para baixo. Com ele, quando desmoronou, puxou dois postes de energia elétrica e com ele veio puxando de todas as casas. São cerca de 20 casas. Os moradores tiveram que sair correndo nesta madrugada. Eles nos relataram que tiveram que pegar seus filhos e vieram tudo para a parte de cima da rua, com medo, logicamente, de desmoronar mais ainda. A Defesa Civil esteve aqui no local. A gente conversou com o Dito, que é responsável pela Defesa Civil aqui de São José dos Campos. E ele fala um pouquinho para a gente sobre esse desastre. Veja só. Nós fomos acionados às quatro horas da manhã, que estava acontecendo uma movimentação do muro de contenção aqui da obra, uma obra em andamento. Esse muro de contenção faz divisa com a via pública, ou seja, acabou colapsando, desceu a calçada, tinha inclusive um veículo estacionado ali que também foi engolido pela cratera na madrugada. Mas, felizmente, não tinha ninguém, ninguém ficou ferido. Os postes também, dois postes de fornecimento de energia elétrica também foram colapsados, foram tombados. Então, toda a comunidade aqui do entorno ficou sem energia. O rompimento também da rede de abastecimento de água também aconteceu. Nesse momento, já está a área isolada. Foi feita a evacuação das pessoas do prédio, o prédio habitacional do lado, por questão de prevenção. E logo pela manhã já foi feita uma vistoria prévia junto com os síndicos e está tudo ok. Os moradores já foram autorizados a retornar para suas casas, dos prédios, dos seus apartamentos. As casas de frente à obra também, todas elas já foram vistoriadas, estão até o momento em segurança. Enfim, a Defesa Civil agora acompanha todo o restabelecimento de energia elétrica, de água e também as providências para o início, o isolamento de área e o início dos trabalhos de recomposição. Agora haverá, então, uma fiscalização por parte de obras, da Secretaria de Obras da Prefeitura em relação a essa obra para que ela volte, então, volte esse talude de novo, é isso? É, é um procedimento normal, onde tem que ter agora um acompanhamento técnico, inclusive da própria reestruturação do talude, que foi danificado. Então, todo o material tem que ser removido. Então, tem que ver também a questão da segurança para os servidores, para os funcionários, dos trabalhadores da própria empreiteira. E também a meia pista ficará interditada até que o muro de contenção seja restabelecido. O Dito, a água teve que ser cortada aqui porque ela estava jorrando ainda no terreno e isso poderia causar ainda mais desmoronamento, é isso mesmo, né? Exatamente. Tanto a água potável e a água servida também. O esgoto também estava rompido. Com a movimentação de massa, acabou rompendo a rede, o fornecimento. Então, toda essa rede foi fechada. Então, os quarteirões aqui no entorno também, nesse momento, estão sofrendo essa falta de água até que se faça aqui uma obstrução, um transbordo tanto do esgoto como um desvio também do fornecimento de água para que as pessoas possam ter o fornecimento normalizado. É isso que eu ia perguntar. Acho que nem faz parte da parte de vocês em relação a quando que eles terão energia e água de volta. Isso não dá para saber. Isso é mais competência das outras operadoras. É, os concessionários já estão aqui e já tomando as providências. A gente imagina, principalmente a energia, é um pouco mais rápida, dá para fazer uma ligação provisória, ligar um ramal aqui e já restabelecer as casas. A água que, nesse momento, a Sabespos está fazendo rompimento do esgoto e depois vai fazer um trabalho técnico de fazer esse transbordo e liberar os demais setores do bairro que não estão sendo afetados aqui pelo incidente, mas, nesse momento, estão sendo prejudicados pelo fornecimento. Então, vai ser normalizado. Imagina aí que, no máximo, até meio dia as concessionárias são empenhadas a fazer esse estabelecimento. Obrigado. Bom, então, vocês viram o posicionamento do dito da Defesa Civil. A gente tentou conversar com a Sabesp e com a EDP aqui também para ver o horário, né, que essas pessoas poderiam ter aí tanto a energia quanto a água de volta em suas casas. A Sabesp falou que está trabalhando aqui já também, né, que eles já estão... Inclusive, eles vão até perfurar aqui para ver se eles conseguem fazer um desvio para que a água possa chegar nessas casas. A EDP também já está conseguindo fazer, também já está trabalhando aqui para que possa, de outra forma, levar energia elétrica para essas casas. Bom, são essas informações que a gente traz para você. O posicionamento da empresa, da empresa responsável, então, por essa obra, a gente tentou um contato com eles. Ainda não tivemos retorno, então a matéria é completa. Você vê no Quer Ficar Informado? Informa.life. Até mais.